Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Em coletiva de imprensa no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori defendeu a necessidade de aprovação dos projetos que integram o plano de modernização do Estado e que estão na Assembleia Legislativa. Esse foi um projeto com remédios amargos, com atitudes firmes, corajosas, mas que tudo isso precisa ter justamente uma caminhada continuada e uma caminhada de realmente atender a todas as necessidades que são importantes para o futuro do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que nós procuramos arrumar a casa, estamos arrumando a casa e queremos continuar arrumando a casa e desejamos para o futuro que sempre se continue mantendo e arrumando a casa. Então, vamos confiar, vamos nos ajudar, porque eu acredito que o nome do futuro é Rio Grande do Sul. O secretário de Minas e Energia, Arthur Lemos, detalhou os números de algumas estatais, como a CE, CRM e Sulgás, e destacou que a manutenção delas tem se mostrado insustentável. Elas chegaram na atual situação, com certeza, na esquizofrenia das gestões que se passam, que de quatro em quatro anos modifica e o planejamento acaba sendo ou água ou sendo vinho. Mas hoje, quando ela necessita para sair de onde ela está, no caso, se é a distribuição, que é deficitária e da CRM, que enfrenta dificuldades de caixa, necessita de um aporte por parte do seu acionista para fazer frente a obrigações, o seu acionista controlador não tem condições financeiras para fazer esse aporte, o que acaba ficando a empresa sem capital de giro para fazer a sequência do seu negócio.